hi family is a new video for you the film of the video is kakashi retaq i'm sorry for not posting videos before i was traveling but now i'm back então galerinha vídeo novo para vocês aqui está sendo uma collab com meus brothers é está sensacional o link está aqui na descrição para vocês conferir compartilhe comente qual o seu favorito e também já se inscreva para mais vídeos incríveis thanks a lot let's go to the video e e e e e e e e e Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal